A CIDADE NO BRASIL Comment tu te prépares à l'hydride ? Ça c'est une bonne question Salut à tous, je m'appelle Julio Millot J'ai 35 ans, je suis mécanicien hydrolytien Et j'habite dans l'Ain, à Côte d'un médecinieux Pérouse Pour ceux qui connaissent You said you wanted to fall into oblivion Forget about the world we're living in Fall into oblivion It's all clear Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no No canal. Se inscreva 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 no canal. C'est sûr. On va dire c'est un peu ma marque de fabrique. Après si je suis arrivé à faire un petit nom dans le monde du rallye au fur et à mesure des années, c'est forcément plus pour mes passagers en glisse que pour mes gros homme. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 em 2018, ganha a 7ª edição, e ser convidado a uma course em outro país que o sien, a ganha, sabendo que, alguns anos atrás, Daniel Sordo-Senior ganha a 2ª edição, foi muito bom, havia outros pilotos na mesma época, como Tchou Jiao, que é um piloto oficial do Mincaro Stein Zinger, então, tem um bom mundo, e isso faz prazer de ganhar uma course como essa. A minha épinglagem é difícil de ler, porque eu tive de passar quase uma centena de diferentes em cada rally, mas se tem que irá uma que você já terá repassar, então, se tiver uma que eu tenho de passar, eu tenho de passar uma certa, uma de várias, que seria a Descente des Villes, ao Rally do Beaufortin, eu tive a chance de fazer essa especial uma única vez, ela não foi feita por várias anos e é uma especial que eu gostaria de refaire. O que você gostaria de fazer? Tem muitas vezes que eu fico na DM, mas eu acho que o momento, a única coisa que eu estava esclatando de rir ao volante, foi o Rally do Beaufortin, na descente do Beaufort, com a de uma buia sobre o paredes, com o paredes, com o paredes, em pan de ventilação, eu não vi quase nada, e aí, eu tive o pote Mateu, que me pilotou a esse dia e eu eu vi que ele pagaiai com seus pieds, com as mãos, e eu falei, o que ele a perdido, com o que ele eu fiz empruntei? Ele levou as suas suas secais e ele me fez um paredes com os seus biedos e seus paixos para me enlever a buia sobre vários quilómetros, então, foi realmente um bom para o rir do meu outro. Você sabe que no nosso trabalho, é melhor passar por um fã que por um imbécil. Não, não ainda, mas faz um pouco tempo que isso me torna na cabeça, porque eu sou aware de 3 complexos de drift, e em plus, um dos meus sponsors, o Sinsys, que figurem em muitas motores de drift, e por ter já rolado com Mercury e Steve Ringo, na Côte de Chambroux ou na Côte de Boto à Lyon, nós temos podido fazer 2 ou 3 batals juntos, e é verdade, de rodar em batal, porta dentro das portas, é uma sensação muito boa, e é verdade, sem nenhuma ambição, não a nenhuma competição, não a outra, eu vou ter um dia participar de uma competição de drift para ver a ambição. E aí, licei todo-seio é uma coisa, licei em batal é uma coisa, então eu vou ter uma vez, e é na sua projet. Rally Legendas a São Marim, todos os anos, quando eu vi as vídeos, eu gosto muito de ir. Mas o problema é que não é tanto o desempenho, mas o preço de engajamento é muito elevado. É muito caro que o manjo de chupar na trans de Rally. Então, sim, é uma sacra fete, é um show, é um MC4. Depois, eu tive a chance de ser convidado para uma corrida em Espanha. Depois, antes de Rally Legendas, eu pensei que eu ia fazer um Rally em Beligia. Eu ia bem roular lá-bas, porque é um Rally onde há muito de BM, muito de 30. Tempo, tem muita propulsão sobre um só e mesmo tato. Então, vamos dizer que no projeto, no projeto de Rally em Beligia é um Rally em Beligia. E ao longo termo, vamos tentar de ir uma vez em São Marim. Então, vamos lá. Como é que você achou a de 306 Maxi? Bem, em boitura mythica, vamos dizer, é claro que tem a 306 Maxi e a M3 ou não. Mas, realmente, uma boitura que eu acho que é um grande grande, é a Porsche 997 em GT Plus. O som do 6-cylindros, a boite sequencia, a propulsão. Isso é realmente uma moto que eu gostaria de um dia de pilotar. Isso deve ser algo. Mas o tempo que你们 são? Bem, depois, é Вocê que, no momento, com o Covid, é difícil de se projeter, Mas há um momento, nós vamos em sair, nossa merda. Então, na Rally, na França, nós temos ainda de sacrifas plato. Nós temos belas manchas do campeonato de França, os Rally Régionais, Nacionais, em todos os pontos da França. Quando você vê que, em uma mancha do campeonato, às vezes, tem 30 R5, é claro que depois, nós temos ou não, mas são de sacrifas plato. Depois, os netos amadores, eu estou com certeza que estão menos em menos. Então, é um pouco de dommagem. Mas, depois, tem tudo para fazer um Rally. Então, vamos ver com as anos, como a gente se faz. Mas, é claro que os custos, os budgetos são de mais 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 de mais. Então, eles são mais difíceis para continuar. Um mensagem, não é, mas... Mas sim, ele tem um coisa que me gompe, já faz alguns anos, não todos, mas muitos de profissionais, no mundo do esporte, os délai, é um coisa de malade. É a dizer, nós estamos atendendo as pièces durante dois meses e dois meses, então, para mim, não há razão. Depois, não é para ser bom pegueiro, não é para ser bom pegueiro, mas não, infelizmente, nós estamos inscrito em uma course, nós estamos atendendo as pièces, nós devemos estar na course, mas devemos se empanhar à esquerda ou à esquerda. Há-de-sú, há outras sociedades com as quais temos que trabalhar, não há nada. Mas há outros, nós estamos atendendo a limite do futebol de gueule. Então, isso é... A longa, é usante. ... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL